Aí galera, dá uma olhada no que acabou de chegar aqui, possivelmente vai vender muito rápido Gol 1.6, motor AP, beleza? Rodinha de liga, os quatro pneus praticamente zero, ó Tá vendo? Os pneus praticamente zero Esse carro aqui, é, quatro portas Dá uma olhadinha aqui pra vocês verem, aliás, duas portas, perdão Duas portas Vou mostrar pra vocês, peraí Motor 1.6 AP Dos carros mais procurados aí De todos os tempos, peraí Acabou de abrir É, prontinho, eu que não tava sabendo apertar aqui 185 mil rodado Sonzinho Carrinho bacana, hein galera Os carros que tá disponível na Vandré Veículos Mas eu não sei até quando, corre, chama, vou passar o telefone pra vocês, vocês ligam, tá bom? Ó, o cara colocou um chaveirinho, colocou uma chavinha aqui, tá? Aí, ficou bem cuidadinho o carro Esse carro aqui, ó, vende na hora, galera Quem quiser, chama, quem não Se já vendeu na hora que você tá vendo esse vídeo, não tem problema Entre em contato, fala com o vendedor Você vai comprar É, algum outro carro aqui, tá bom? Que na Vandré Veículos, os melhores carros que você só encontra aqui Tá bom? Ó, rodinha dele, que louca Rodinha top, hein? Rodinha top E é isso aí Golzinho 98 Que é mosca branca, hein galera Que é difícil de achar Não acha Eu falo pra você que eu trabalho aqui há anos E é o primeiro, praticamente, que chegou Bem conservadinho, assim, né? Belezinha É isso aí Quem quiser, então, chama Ah, o telefone Passar o telefone pra vocês, pera aí Aqui, ó Loja de Cambuía e de Camando Caia Tá arrepiando aqui o Desivinho Tá inserado o carro Mas é isso aqui, ó Aqui o telefone, na descrição também tem o número do WhatsApp Do vendedor, você fala direto com o vendedor, tá bom? Tem muitas outras opções pra vocês aqui, ó Lá embaixo tem mais, eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Ó Tá vendo? Loja sendo A loja, o pessoal atendendo ali Semana passada fiz o vídeo desse HB20 Aí tem outros aqui, ó Dá uma geral pra vocês verem E... E é isso Eu sou o Fabiano Faço os vídeos aqui da loja No YouTube Ó lá Aqui é o telefone Fala com o vendedor Entra em contato com a gente Compra seu carro ainda hoje Tem muitas opções, ó Fica no nosso endereço Tem Facebook, tem Instagram Procura no Instagram O André Veigues Cambuí Você vai encontrar a gente Beleza? Então é isso aí É nóis Valeu Chama Só chamar o vendedor, hein Anotou aí o telefone? Chama Tchau 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 Tchau